A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas que mentem pra si e não acreditam, não Falta dinheiro amadurece, falta dinheiro enlouquece, Dinheiro demais é poder, dinheiro demais é sofrer, De mais, de menos, de nada, o equilíbrio é o auge do ser, E a vida cada vez mais nos permite a alma crescer. Fecha os olhos e imagina como ficarão, As pessoas que mentem pra si e não acreditam no perdão, Fecha os olhos e imagina como ficarão, As pessoas que mentem pra si e não acreditam. Falta dinheiro amadurece, falta dinheiro enlouquece, Dinheiro demais é poder, dinheiro demais é sofrer, De mais, de menos, de nada, o equilíbrio é o auge do ser, E a vida cada vez mais nos permite a alma crescer. Fecha os olhos e imagina como ficarão, As pessoas que mentem pra si e não acreditam no perdão, Fecha os olhos e imagina como ficarão, As pessoas que mentem pra si e não acreditam. Não, não, não... Valeu galera, muito obrigado aí, Todos vindo, Deus me abençoe vocês da Cervejaria Capital. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.